A internet é usada por mais de 60% da população brasileira. Seja para lazer ou trabalho, uma grande preocupação é a segurança e o sigilo dos dados. Além do marco civil da internet, outras leis prevêm punições para quem pratica crimes na rede mundial de computadores. Seja no smartphone, notebook, computador ou tablet, todos os dias milhares de pessoas no mundo usam a internet para pesquisar, estudar, socializar ou fazer transações financeiras. E é aí que mora o perigo. Essas transações na internet podem apresentar falhas, facilitando a atuação de criminosos. Se o sistema de segurança da informação da plataforma utilizada tiver alguma brecha, os chamados hackers conseguem acessar desde conta bancária a números de documentos. Em 2016, mais de 42 milhões de brasileiros foram vítimas de crimes virtuais, segundo a Norton, empresa global de segurança cibernética. O prejuízo ultrapassou 10 bilhões de dólares, o que representa um aumento de 10% em relação a 2015. Isso sem contar os crimes cometidos contra bancos. No ano passado, foram mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais só com golpes na rede, de acordo com a Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Para proteger os dados desse tipo de situação, este especialista afirma que é necessário um esquema de segurança, que vai desde a instalação de antivírus até mecanismos de restrição de acesso. Desconectou o computador. Próximo passo, é necessário registrar. Hoje, acontece muito que as pessoas deixam as coisas passar desde um roubo de um celular na rua, desde um furto comum. Faça um backup, faça uma cópia de segurança. E se você fizer isso e não deixar conectado, por favor, você vai com certeza conseguir inibir 80, 90% das potencialidades de risco que você vai ter na perda de seus dados. O ambiente virtual também é usado para a prática de crimes contra a honra, extorsão e até ameaça. No Brasil, um dos casos com grande repercussão foi o da Carolina Dicma, em 2012. Hackers invadiram o e-mail da atriz e pediram 10 mil reais para não divulgar fotos íntimas. O material acabou sendo divulgado na internet e retirado por determinação judicial logo em seguida. Quatro rapazes foram indiciados. Apesar de ser difícil, a polícia tem recursos para identificar os autores desses crimes. Cada site, cada serviço tem uma empresa responsável. Você tem uma série de computadores que são responsáveis por aquele serviço. E esses computadores, eles registram os acessos. Então, quando você tem uma presença na internet, quando você usa um smartphone ou quando você tem um equipamento de banda larga, você tem uma identificação na internet. E com o trabalho de campo associado a isso, a gente consegue chegar nas pessoas que cometeram aqueles crimes. O caso de Carolina Dicma chamou tanta atenção que uma lei específica para invasão de dispositivos de informática passou a valer em 2012. Outro ponto normatizado em 2014 foi a responsabilidade de zelar pelo sigilo e transação de velocidade de dados que são utilizados pelas empresas de telecomunicação por meio do marco civil da internet. Este advogado explica que na falta de legislação para julgar determinado crime virtual, os casos são analisados com base no Código Penal e Código Civil. Na sua grande maioria, são velhos crimes cometidos por novos meios. Por exemplo, quando falamos dos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, são crimes já previstos no nosso Código Penal, porém cometidos pela internet, são considerados os mesmos crimes, mas podem receber inclusive um aumento de pena. Então, necessariamente, a ocorrência de um crime no mundo virtual, no ciberespaço, não necessita da tipificação de um novo crime. Isso não quer dizer que não existindo uma tipificação específica para esses crimes, que seja necessário criar, então, leis, tipos criminais, tipos penais específicos para isso.